MÚSICA 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 Ei, no meu carrão, vamos sair Tem aviões, todo mundo vai curtir E aí, lá em Marli, tem cabeça de garovinha Vou não, quero não, posso não Minha mulher não deixa não Não vou não, quero não Vou não, quero não, posso não Minha mulher não deixa não Não vou não, quero não Não vou não, quero não, posso não Minha mulher não deixa não Não vou não, quero não Vou chorar, vou chorar Quero não, posso não Minha mulher não deixa não Não vou de nada, tu é doido, é doido Vem comigo, vem Se for pra avião, ela libera, hein, Marcos Ai, essa é o meu dia aqui Ei, nem tu é nega E aí, vamos arrastar Puxa na rua, a gente bota o bicho lá Quem é tu, é pai ou não Tu vai ou não? Vamos lá, eu vou não, quero não Posso não, minha mulher não deixa não Não vou não, posso não Vamos beber, bota Ou não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não, não vou não, quero não Vem cá, véi Ou não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não, não vou não, quero não Ou não, posso não, quero não, Isabelle não deixa não, não vou não, quero não Aí Vou nada, MacSly, eu tô bem de pico a mulher, tu é doido, é mac Ô mulher, ex é despejo, vem cá, deixa eu fora Ah, valsinha, sim, vem cá, véi Aí vem valsinha Eu não vou não Ai mulher, desse homem vim